Maria mora na zona rural de Inhumas e viajou mais de 60 quilômetros para acompanhar de perto a última edição do Balanço Geral nos Bairros, em Nerópolis. E foi a ganhadora do caminhão de prêmios da irmã Soares. É longe, mas eu fui debaixo de chuva para participar. Eu tinha tanta vontade de terminar a minha casa. Ela vai reformar a chacra onde mora e deixar tudo bem bonito para as festas de final de ano. Vai ser lá, se Deus quiser. Vai ser lá na minha casa. Todo evento, ela está lá na frente. Você vê uma chuva daquela, a 60 quilômetros do local, ela amanheceu lá, ficou na primeira fila. Quando a gente falou o nome dela, ela estava lá. Falei, rapaz, mas de novo a senhora aqui, essa chuva. Você vê que a família goiânia, como ela falou há pouco, eles participam como um evento da família. O Balanço Geral se tornou uma marca em Goiás. Dona Maria ganhou um ano de compras grátis no supermercado Estatico. E o prêmio veio em boa hora. A situação é difícil, né? Ainda mais quando tem gente doente em casa, fica mais pesada, né? Aqui, ela vai poder escolher o que quiser para deixar a dispensa sempre cheia. Esse um ano de compras grátis, realmente ele faz a diferença na vida de uma família. E dessa vez foi a Dona Maria Alves, né? Por toda a dificuldade que ela tem passado e vem passando, agora a gente sabe que ela vai ficar aí por 12 meses fazendo as suas compras com muita tranquilidade, com tudo que ela precisa para abastecer a dispensa da casa dela, né? Sérgio já tinha dois anos que ia em todos os Balanços Gerais nos bairros e sempre acreditou que um dia ganharia um dos prêmios. Eu sempre acreditei, nunca desisti, não. O meu foco era a moto. Sempre foi a moto o foco. Aí nós foi sempre. Dois anos seguidos nessa luta aí. E graças a Deus, Deus abençoa que consegui dessa vez. Você me contou que na hora que chamou o seu nome lá, você começou a rir tanto que nem acreditava. Não, não acreditava não. Na hora que eu subi lá e vi o papel na mão do Olares, aí sim eu já fiquei mais eufórico ainda. Sérgio recebeu a chave da tão sonhada moto das mãos do gerente da Brava Motos. Esse aqui está, desde o dia que ele ganhou, ele está emocionado. Ficou muito emocionado lá na hora. A loja continua e está aqui mais uma moto do Balanço Geral junto com a Brava Moto e o consórcio Honda fazendo a entrega para o ganhador. E o Walter, que já chegou nos enxovais Bem-me-quer, explorando toda a loja. Já escolhendo o que iria levar para casa. Rodei a loja de ponta a ponta aí para ver, né? Os meus materiais aí, o que é, como é que vai, o que eu levo, o que eu não levo. Walter disse que quando teve o nome anunciado, nem acreditou que seria ele. Ele disse que a cidade toda estava no evento. Tinha muita gente, né? No meu setor lá, todo mundo, na Europa vai muita gente, né? Walter escolheu muitas coisas e foi acompanhado pela Thaís, dos enxovais Bem-me-quer. Para a gente aqui da Bem-me-quer é uma alegria muito grande poder proporcionar esse enxoval dos sonhos para ele. Ele está aqui na Bem-me-quer hoje levando um prêmio no valor de 6 mil reais em compras aqui. Ele está levando toalha, cobertor, cortina, tudo que ele precisava de enxoval para a casa dele, ele está levando com esse prêmio. Bom, o seu Walter já escolheu as coisas para levar para casa. Você está vendo aqui, ele também está ensacando alguns objetos que ele escolheu, como travesseiros, cobertas, lençóis, toalhas. E você pode fazer também como o seu Walter e todos esses ganhadores que você acompanhou nessa reportagem. Basta acreditar e sempre preencher o seu cupom certinho. Quem sabe na próxima você não vai ser um ganhador ou então a nossa ganhadora. Persistir sempre e não dizer que um dia vai chegar a sua vez. Como assim chegou a sua. É, isso. A minha chegou, demorou dois anos, mas chegou.